Olá galera do Mundo G, a gente está aqui para mostrar para vocês tudo o que vai acontecer na coletiva de imprensa da 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Meu nome é Juno Vieira e fica ligado porque a gente vai mostrar tudo o que aconteceu nesse grande evento. Confere só. Galera do Mundo G, a gente vai conversar com a Cláudia Regina, que é a presidente da Associação da Parada. Primeiro, eu queria dizer que é muito bom estar com vocês, é o nosso primeiro ano, vimos de Belo Horizonte, estamos firmando aqui em São Paulo o nosso canal e eu queria saber como é que é estar à frente na presidência de uma organização tão importante que é esse grande evento da Parada. Obrigada pela presença, é importante. Quanto mais canais, inclusive LGBTs, participando e divulgando a nossa bandeira melhor, né? A gente está... E para mim é simples, porque assim, eu não estou sozinha, tem uma galera muito grande, sabe? O trabalho está crescendo cada vez mais, o governo sensibilizado, as empresas sensibilizadas, está ficando mais fácil estar à frente desse evento, porque tem muito mais gente, tem uma equipe muito maior ajudando. E quanto mais tiverem divulgadores, quanto mais imprensa pró-LGBT, empresa positiva, né? Mais nos ajuda, porque quanto menos confusão, menos ruído, né? Menos falas atravessadas, se a gente estiver no meio, melhor, facilita ainda mais o nosso trabalho. Então, para mim, está fácil. Ô Cláudia, muitas pessoas pensam que a Parada Gay, ela inicia só naquela data, mas muitas pessoas de casa não sabem que terminou uma edição, vocês já estão sentando para poder bolar a próxima edição. Como é que é isso? 365 dias já pensando nisso, elaborando, correndo atrás? A gente não só tem que pensar, né? Por causa do tamanho, correr atrás de patrocínio, a gente ainda tem que dar conta das bandeiras LGBTs, porque a associação, ela funciona o ano todo. Ela tem outros atos, a gente dividiu até os eventos, até para contemplar e continuar a discussão. Então, inclusive esse ano, que é a discussão da eleição, a gente vai ter o ciclo de debate, todo o resto dos outros eventos que vão acontecer no segundo semestre já vão estar discutindo a temática da eleição. Então, a gente realmente não para e junto, paralelo, a gente ainda tem que pensar, começar a pensar no tema do ano que vem, a começar a catar patrocínio. É quase que automático, a gente faz automático, se a gente parar para pensar, a gente faz muita coisa. A gente nem para para pensar em quanta coisa a gente já começa a fazer, não só com as demandas do ano, como também já pensar no ano que vem. Hoje, esse ano é um ano de muita crise, greve de caminhoneiros, gasolina escassa, e colocar uma parada na rua, igual vai ser esse ano, não vai ser uma coisa fácil. E, principalmente, escolher um tema muito forte por a gente se tratar das eleições de 2018. Como é que vocês chegaram a esse tema dessa edição desse ano? Bom, a gente reuniu uns grupos militantes da comunidade LGBT, foi mais de um grupo, não foi só a parada, a gente fez uma reunião aberta e começamos a discutir a temática do que seria prioritário para esse ano. É lógico que a gente sinalizou a eleição, pensou, não, esse ano é um ano importante, é a maneira como tem acontecido tudo nesses últimos três anos para cá, a gente precisa pensar muito bem na eleição, até por causa da própria reação da bancada evangélica. Então, por conta disso, todo mundo achou consenso, inclusive foi até um outro grupo que propôs o tema das eleições, mais especificamente o nosso voto, nossa voz, e a gente construiu esse tema em conjunto. E é assim, em cima com o ano, porque definitivamente a gente tem que pensar o nosso voto. Não adianta votar em artista, votar em jogador, votar em palhaço, não é isso. A gente tem que votar em pessoas sérias, comprometidas com bandeiras sociais, pessoas progressistas, pessoas que têm compromisso, inclusive com a bandeira LGBT. Bom, eu queria agradecer a essa pessoa maravilhosa, a Cláudia, muito bom ter você aqui. E dia 3 a gente se encontra, então, nesse grande evento. Estamos lá a todos, e obrigada por vocês estarem aqui. Força para essa imprensa LGBT que precisa, entendeu? E vamos lá. Bom, galera do Mundo G, eu vou conversar com a Eluza Arruda, da Secretaria de Direitos Humanos, né? Que hoje abrilhantou aqui com belíssimas palavras aqui na nossa coletiva de imprensa e queria que a senhora falasse um pouquinho mais do papel dentro dessa organização da Parada esse ano. Então, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos apoia a Parada, sempre apoiou, até de maneira orçamentária, né? Nós destinamos uma parte do orçamento para a realização da Parada, mas, acima de tudo, o importante é que a pauta LGBT seja respeitada. Então, é um momento muito especial para a cidade, onde a principal pauta de direitos humanos é a pauta LGBTI. Então, nós gostaríamos de reforçar a noção de respeito a essa comunidade, incentivar a participação cidadã, ou seja, que a comunidade LGBT vá votar, eleja os seus representantes, mesmo que não sejam pessoas LGBT, mas que tenham compromisso com essa causa. É aí que nós faremos a mudança. Eu ia fazer uma pergunta para a bancada ali, na questão da segurança, como é que vai ser a questão dos policiais esse ano, né, na Parada? Porque, querendo ou não, existem pessoas que não estão preparadas, policiais preparados para poder lidar com o público LGBT. Existe algum pensamento em relação a isso com essas pessoas? Então, os policiais militares que vão atuar são 1.800, né, e esses policiais são treinados para lidar com as situações que eventualmente possam acontecer, né. É claro que eles não podem se nortear por manifestações homofóbicas, contenções que enviesem por este caminho. Então, há sim uma conscientização da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana nesse sentido. Eu queria agradecer a presença da Heloísa, somos arrudas, né, e a gente vai dar um giro, daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Heloísa. Tá ótimo, muito obrigada, obrigada. E até a Parada, né? Vamos lá. Bom, galera do Mundo G, a gente vai conversar com o Fabrício Viana, grande jornalista que também está integrando aí essa equipe da 22ª Parada do Rulho LGBT de São Paulo. E queria saber de você, tem como dormir direito, sabendo que vocês vão colocar aí mais pra frente, dia 3, um grande evento nas ruas? É complicado, né. Já é o terceiro ano que eu trabalho com a parte de assessoria de imprensa, é muita informação, é muita coisa. As pessoas acham que, por fato de ser a maior parada LGBT do mundo, nós temos uma grande estrutura. Mas não, a gente é uma ONG, né. Eu, por exemplo, sou prestador de serviços, eu presto serviços da ONG, eu não sou da diretoria. A gente tem uma equipe muito reduzida. Então, assim, o mundo todo olha pra gente e é muito complicado. A gente dá o sangue mesmo pra colocar, levar informação, levar o tema da parada, levar festa, levar artistas. Não dá pra dormir, assim, é tenso pra caramba, mas é muito legal porque é isso, é visibilidade LGBT mundial. A gente conquista muitas coisas simplesmente por aparecer. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Eu queria saber, a Uber hoje é uma empresa que inclui muitos LGBTs dentro da empresa, até mesmo podendo usar o nome social. Como é que foi a preparação dessas pessoas pra poderem estar trabalhando dentro da Uber? Olha, a gente tem um grupo de inclusão e diversidade dentro da Uber que aqui no Brasil são mais ou menos 20% dos funcionários. E eles trabalham diversas políticas de diversidade, tanto dentro da empresa como externamente. Por exemplo, o que você citou, que é o fato dos motoristas parceiros poderem usar o nome social, é uma coisa que a gente começou a fazer, acho que em 2015, e vem se aperfeiçoando até hoje. Na verdade, o nosso interesse é que as pessoas possam ser quem elas sejam, enquanto elas estejam tanto trabalhando na plataforma como trabalhando na empresa. A novidade aí é que a Uber vai estar mais uma vez na 22ª. Queria saber quais são os artistas que vão brilhantar o trilho da Uber esse ano. Então, tem vários artistas que vão participar, a Pabllo Vittar, por exemplo, a Preta Gil, a Gloria Groove, aí tem mais alguns outros e tal, que eu realmente não sei de cabeça, mas são diversas atrações. Queria agradecer a presença da Uber mais uma vez. Entrevistamos em Belo Horizonte, estamos entrevistando aqui em São Paulo, e a gente se encontra dia 3, então. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, galera do Mundo G, finalmente eu vou conhecer essa pessoa maravilhosa, a Chaka. Há uns anos atrás ela gravou um videozinho pra gente do Mundo G lá em Belo Horizonte, e agora nós estamos nos encontrando na coletiva de imprensa da 22ª Parada do Orgulheiro LGBT de São Paulo. Tudo bom, sempre bom, né? Quando a Chaka tá por perto, aí o clima fica bom, a luz acontece, a energia é trocada. Queria saber, como é que é a sensação de mais uma vez estar à frente da apresentação da Parada esse ano? Você sabe quando a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo contratou a Chaka, convidou a Chaka, intimou a Chaka, eu falei assim, eu tenho conteúdo, como é a minha adquição? Eu tenho carisma, como é que é o envolvimento com toda a imprensa? Como é que é o envolvimento com as causas reais que a gente tá lutando? E eu cheguei numa conclusão que tenho, que tenho tudo isso. Eu já estou pronta, já estou apta, já estou responsável por essa responsabilidade de segurar o microfone mesmo, de estar à frente do primeiro carro, entender o tema da Parada esse ano, que é importantíssimo num ano tão diverso, tão confuso, tão sem norte, tão sem bússolas reais. E nós, da população LGBT, precisamos de pessoas com representatividade. Então, assim, ter a Chaka é muito especial para a Parada, para a Chaka é especial na minha carreira, na minha conduta da militância, mas também por toda a Parada, por entender que é necessário ter representatividades assim, que tenham conteúdo além desse cenário todo, que é ser uma drag queen. Com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, com ou sem gasolina, não importa. Que nós, todas e todos, vamos estar lá, porque assim, é com o único propósito, sabe? De fazer o nosso foto ser a nossa voz, né? É nesse intuito que a gente vai, nessa pegada que vai acontecer a Parada. Então, assim, é muito prazer, muito prestígio e muita responsabilidade também da Chaka. Bom, eu queria agradecer a Chaka, muito bom estar do lado dessa pessoa maravilhosa. E a gente se encontra dia 3, então, nesse grande evento. A gente se encontra dia 3, a gente se encontra sempre no Mundo G. E o seguinte, galerinha, não importa, assim, onde você esteja no Brasil, lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, em Minas, que é, estupidamente, que aceita, que abraça, que compartilha, que precisa levar uns puxõezinhos de orelha, porque é um, é um, é bem conservador, assim, é um Estado, mas tem a resistência, tem a luta, tem os LGBTs, tem pessoas que, além da religião, né, que acreditam nessa pluralidade que é a nossa sociedade. Então, assim, todos os mineiras e mineiros venham, porque aqui, aqui também tem pão de quente. Então, tá até dia 3, então. Dia 3 é agora, já é agora. Viu esse vídeo depois do dia 3? Calma, 2019 também tem mais. E vai ter parada em Belo Horizonte, em várias outras cidades de Minas Gerais. Minas Gerais é um celeiro de grandes paradas, né? Então, assim, é porque a gente tem cultura, a gente tem muita arte em Minas, e a gente tem um povo que trabalha muito. Então, faz acontecer. Então, mineirinhos, faz o seguinte, na quarta-feira a gente tem caravanas vindo do sul de Minas, né, lá pertinho da Baía do Norte. Venham todos e todos vamos invadir aqui, porque, olha, tem muita gente bonita nessa cidade para compartilhar experiências com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente mostrou para vocês aqui hoje no Mundo G. Foi a coletiva de imprensa da 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, mas dia 3 a gente vai estar junto no meio do povão, fazendo muitas entrevistas e, claro, mostrando tudo o que acontece nesse grande evento. Você não pode perder dia 3, domingão, a partir das 10 horas da manhã. Mais informações, acesse o nosso site, e, claro, não deixe de curtir a Mundo G nas redes sociais. Espero você!